Bom, continuando aqui com o arpejo, vamos adicionar um tap com a mão direita na décima nona casa desse arpejo aqui no caso. Eu vou estar tocando a terça do dedo 4 aqui no caso, certo? Seria nota Si. Então, olha lá, que da hora. Então vai ficar desse jeito. Certo? Também posso adicionar a sétima com a mão esquerda aqui na mesma corda. Aí vai ficar desse jeito. Certo? Sétima menor no caso. E aí o tap. Ok? Olha que da hora. Beleza?